Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar dando um glow up no meu tab Quem viu o vídeo sabe que eu comprei ele de segunda, então essa capa já veio bem surrada E sim, ele tá bem sujinho, eu peço que ignorem, eu não tava passando por um bom momento quando eu gravei esse vídeo Comprei alguns acessórios bem fofinhos na Shopee E essa capa eu não gosto muito dela, essa que vem junto com o Tab Porque eu não acho ela segura caso ele caia ou sofra algum impacto, ele é preso só por um imã como podem ver Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.